Eu adoro você, Cidão. Olha, não é por eu gostar de você, não. Por eu me afeiçoar a você. Que papel você desempenhou aqui pra mim? Papel de uma pessoa que eu podia conversar. Um amigo. Tá tudo bem, Renancio. Faz o que o seu coração mandar também, viu? Eu já fui três vezes, fiquei calma. Sabe o que ele falou? Que o sentimento que ele tá sentindo é avassalador. Ai, que fofo. Vai devagar com ela. Horrível? Não. É esse. Olha só, deixa ela sentir um pouco de falta desse carinho. Mas olha aqui como é que fica a calça, Cidão. Não dá. Faz um cafuné. É que a gente é amigo, entendeu? É. Deixa os dois na casa, por favor, gente. Será que vai dançar a Cidão? Será que vai ser o Tiço? Rapaz, o paredão mais disputado desse Big Brother. Rapaz, uma percentagem pequenininha. Separa a liberdade, o fim do confinamento, a disputa de 500 mil. Bom, vamos falar com o pessoal ali. Bom, então eu cumpro a ingrata missão de dizer o seguinte. Pô, quatro paredões, hein, Cidão? Já fui. Quatro paredões é demais, né? É. Tem uma hora que... Sai. Que chega. Mas, poxa, sabe que foi bonito ver você, Cidão? Você chegou no início meio nervosa. Você foi crescendo, crescendo. A sensação que a gente tem olhando pra você é que você passou por um processo de autoconhecimento. Com certeza. Deixa eu ver como é que tá o Tiço. Fala, Bia. Calma, calma. Calma. Então tá, vamos parar de torturar vocês. O eliminado de hoje, com 53% dos votos, é o Tirso. Calma, Andréa. Calma, gente. Calma. Calma. Calma, calma, calma. É tudo a fora de pé.